Música Boa noite, hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021. Está começando mais uma Leve TV, segunda edição. A vacinação contra a Covid-19 no Piauí foi um dos assuntos mais discutidos pelos deputados estaduais durante a sessão plenária virtual desta quinta-feira. Os parlamentares defendem que profissionais da educação e da segurança sejam incluídos no grupo prioritário. Bom dia, senhor presidente. Entre os projetos de lei aprovados pelos parlamentares na sessão plenária virtual estão em destaque do deputado Georgiano Neto, que institui o programa Minha Primeira Empresa. Também está em destaque o da deputada Lucy Soares, que institui a política estadual do livro. E o do deputado Francisco Lima, que prioriza a vacinação contra a Covid-19 aos trabalhadores da educação. Já entre os requerimentos aprovados está em destaque o deputado Severo Eulalho, do MDB, que solicitou à CESAP instalação de academia popular na localidade Curral Velho, em Uma. O parlamentar também solicitou reforço no policiamento na Avenida Raul Lopes. A deputada Elisângela Moura, do PCdoB, solicitou asfaltamento no município de São Francisco de Assis, no povoado Tigre. O deputado Coronel Carlos Augusto solicitou à CESAP prioridade na vacinação contra a Covid-19 aos profissionais de segurança. A deputada Tereza Brito, do PV, solicitou também à Secretaria de Saúde urgência na reabertura do hospital de campanha no Ginásio Verdão. A deputada Lucy Soares, do PP, solicitou também à CESAP informações sobre distribuição de medicamentos e fechamento dos hospitais de campanha. A deputada também solicitou ao DER informações sobre o plano de escoamento de águas pluviais na obra da BR-316. O deputado Henrique Pires, do MDB, apresentou voto de louvor ao Instituto Butantan. O deputado João de Deus, do PT, solicitou à Prefeitura de Teresina o reestabelecimento de parceria com a Fazenda da Paz. O deputado João Mattson, do MDB, solicitou à Equatorial o cumprimento da lei estadual que garante o parcelamento de faturas de energia elétrica no Piauí. E o deputado Mardem Menezes, do PSDB, solicitou ao DER a recuperação da PI que liga os municípios de Piripiri, Alagoa de São Francisco e Pedro II. Ainda na sessão plenária, a deputada Tereza Brito, do PV, comentou sobre o alto índice de ocupação dos leitos de UTI no Estado. E reforçou sobre a necessidade de ampliação dos leitos no interior. Ampliar em Parnaíba, ampliar em Piripiri, ampliar em Bom Jesus, ampliar em Picos, ampliar em Floriano, porque Floriano recebe uma demanda muito grande da região sul. A mesma situação é Picos, é muito importante que tenha realmente um hospital, uma estrutura boa para atender toda aquela macro e micro região de Picos. Assim como Parnaíba, a segunda maior cidade do Piauí, que também recebe com muitos municípios a demanda do Piauí, até mesmo do Ceará por ser vizinho, Ceará e Maranhão. O deputado coronel Carlos Augusto defendeu a vacinação prioritária contra a Covid para os profissionais da segurança. Mas o policial militar, o policial civil, o policial penal, o guarda municipal, nós trabalhamos para começar dentro de uma viatura com três, dois, três profissionais. Nós andamos nos hospitais, nós andamos nas delegacias, nós abordamos diariamente pessoas nas ruas, nos bares, inclusive em desobediência, nós lidamos diretamente com pessoas contaminadas. Não é à toa que são 28 policiais militares, só os policiais militares, mortos no estado do Piauí pela Covid-19. Eu queria fazer esse apelo aqui, inclusive com o ofício encaminhado ao secretário do governador, ao secretário do secretário de saúde, ao presidente do COE, se é que fizesse essa ratificação nessa prioridade. O deputado Mar de Menezes, do PSDB, falou sobre a situação dos profissionais da saúde que não estariam recebendo adicional de insalubridade. É um profissional da saúde que está esgotado, que vem meses a fio, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, se sacrificando para salvar vidas e esse profissional da saúde não merecer do governo do estado o devido adicional de insalubridade de 40%, fato que nós estamos reclamando desde o início da pandemia. Ou seja, o ser humano, o material humano está desgastado, está à beira do esgotamento físico e não tem o reconhecimento por parte do governo. O deputado João de Deus, do PT, defendeu os esforços do governo do estado nas ações contra a Covid. Quero, senhor presidente, parabenizar o governador Wellington Dias por ter aberto mais três UTIs na cidade de Siripiri, o que é muito importante, uma UTI, ela não se abre da noite para o dia. A gente sabe que é uma coisa muito delicada, desde as instalações da construção dos espaços, como agora, por exemplo, estão sendo construídos os espaços para a implantação de mais 20 UTIs no Hospital Teaturo do Barra, deputado José Silva. E a gente sabe que depois tem todo um procedimento também para se garantir as contratações dos profissionais. Não é fácil você conseguir, por exemplo, anestesista lá para a cidade de Bom Jesus. Não é fácil levar para a cidade de São Ramiro do Leonardo. Não é fácil, essa discussão a gente já vem fazendo há bastante tempo. E parabenizar o Piauí, que é o terceiro melhor desempenho de combate à Covid no Brasil. O deputado Gessivaldo Isaías falou sobre o projeto de autoria do parlamentar que estabelece prioridade na vacinação contra a Covid para professores e profissionais de segurança. Dia 10 de fevereiro, tem um projeto de lei que estabelece as prioridades de vacinação contra a Covid-19 para os professores e os profissionais de segurança. Então, eu estou aqui reforçando, aqui o Carlos Alcumosto, e dizer que tem que se repensar nessa situação. E os professores, eu coloquei, pelas aulas presenciais, porque iam voltar às aulas presenciais. Então, nós íamos colocar os nossos professores, que às vezes são com a idade já até de 50 anos, para a sala de aula com alunos que poderiam ir com o vírus e contaminar os nossos professores. E o deputado Francisco Lima, do PT, falou sobre a decisão do STF, que autoriza estados e municípios a importarem vacinas contra a Covid. A decisão garante a autonomia para que os estados possam ter essa iniciativa de compra de vacinas, que não é concorrente com as vacinas do Programa Nacional de Imunidade do Ministério da Saúde. Então, o que está agendado para a próxima terça-feira, é uma reunião com a União Química, uma reunião dos governadores, é um laboratório brasileiro autorizado a trabalhar com a Sputnik, que é uma das vacinas de maior índice de eficiência. Então, claro que vão buscar todas as outras, de todos os laboratórios, da Pfizer, da Moderna, da AstraZeneca, enfim. O importante, o interesse é de onde vem, o importante é que venha. O deputado Severo Eulalho fala sobre reunião da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. E destaca também o funcionamento da Assembleia Legislativa e a formação das comissões técnicas. O deputado estadual Severo Eulalho, do MDB, que é membro da Unali, União Nacional dos Legisladores e dos Legislativos Estaduais, participou nesta quinta-feira de uma reunião realizada pelos membros da entidade. O parlamentar fala da pauta debatida. A criação da comissão de acompanhamento da vacinação, todo o Brasil e todos os estados. Tem uma visita que foi feita também à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Temos também a questão dos 25 anos, que a Unali está fazendo esse ano, vai ser debatido, como vamos abordá-los. Outros temas, outros assuntos gerais que sempre aparecem, sempre são discutidos na nossa reunião. O parlamentar avalia também a decisão da mesa diretora de suspender as sessões presenciais na casa. A tendência, pelo menos nessas duas semanas, é fazer sessões virtuais. Após essas duas semanas iremos nos reunir de novo, a mesa irá se reunir de novo, na verdade, para tomar essa decisão. Se permanece em sessão virtual ou se volta presencialmente. Certamente, o acompanhamento da evolução do Covid na nossa cidade irá determinar se voltaremos ou se continuaremos remotamente. Sobre a Assembleia Legislativa, o parlamentar fala sobre as discussões para a formação das comissões técnicas da casa. Já tive algumas tratativas com o pessoal do Partido dos Trabalhadores, com o Partido Progressista, com todos os outros deputados que integram outras agramiações. Todos os nomes agora já estão enviados para a Assembleia e agora falta que nós possamos nos reunir para realmente definir as comissões. Sempre aqui tem aquele pouco mais de entreveiro, digamos assim, são as comissões principais, que é a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Administração e Comissão de Finanças. Mas acredito que, como sempre, iremos chegar aqui no consenso, para que a gente possa dar início aos trabalhos efetivamente, votando nas comissões e votando também no plenário. Após a divulgação do decreto do governo do Estado com medidas mais restritivas para conter a disseminação do novo coronavírus, é a vez dos órgãos competentes realizarem a fiscalização. As medidas restritivas para impedir o avanço da Covid-19 anunciadas pelo governo do Estado estão sendo aprovadas pela população. Eu acho certo, porque as pessoas têm que se prevenir mesmo, porque essa doença aí não é brincadeira não. Eu achei muito bom. Deveria isso aí até ter acontecido mais antes. E também os pessoal têm que ter muita consciência. Excelente, muito boa. O que precisa mais é o povo se conscientizar, usar a mente e aceitar a opinião do governo. Mas para que essas medidas tenham o efeito desejado, a fiscalização deve ser mais rígida. A fiscalização do decreto vai acontecer de forma ostensiva e vai envolver diversos órgãos da segurança e da saúde. Polícia Militar, Polícia Civil, as Vigilâncias Sanitárias, tanto do Estado como do Município, Ministério Público e também as Polícias Rodoviária Federal e Polícia Federal. Em Teresina, a Vigilância Sanitária promete intensificar a fiscalização. A Vigilância Sanitária de Teresina estará nas ruas intensificando as fiscalizações em vários ramos de atividades, como academias, supermercados, escolas, clínicas médicas e odontológicas, dentre vários outros setores, para que possamos juntos fazer o nosso papel educativo e punitivo, sensibilizando toda a população de que apenas com o cumprimento de forma rigorosa de todos os protocolos sanitários, é que com certeza combateremos essa pandemia da forma mais apropriada possível e com menos danos. A Polícia Militar já reforçou a logística para dar cumprimento à fiscalização do decreto. As ações devem acontecer em todo o Estado. Nós vamos continuar o nosso trabalho que a gente executa desde março de 2019, com um diferencial, que nesse novo decreto, em virtude do Estado crítico da indisponibilidade de leitos para internação, nós vamos estar com a restrição de movimentação entre as 23 horas e 5 horas da manhã. E com isso, a Polícia Militar vai intensificar a compra das folgas dos nossos policiais militares e proporcionar ações e operações com pontos de bloqueio, blitz, em todos os 224 municípios aqui do nosso Estado. O coronel lembra que quem for flagrado pode ser conduzido à delegacia para dar explicações. As ações da Polícia Militar vão ser extremamente com bom senso. Extremamente com bom senso. O cidadão que persistir nessa ação de não cumprimento, principalmente no que se refere à proibição de circulação, nós podemos até chegar ao ponto de realizar um termo circunstanciado de ocorrência, onde o cidadão vai sair do local da ocorrência já com o dia e horário especificado para se apresentar à justiça e a justiça vai tomar as medidas pertinentes. As medidas restritivas valem até o próximo dia 4 de março, mas você também pode colaborar. Tenha consciência de ficar em casa. Só necessário ir ao supermercado comprar alguma alimentação ou ir numa farmácia comprar um remédio que precisa. Se a gente fizer isso, a gente vai estar cada vez mais perto de vencer essa batalha. E eu peço em nome do Senhor Jesus, meu Pai amado, que nós vamos vencer essa batalha. E nós todos juntos vamos estar para dar um abraço um no outro. As pessoas que a gente tanto ama, que são nossas famílias e outras famílias também. A gente não pode só amar nossa família e esquecer das outras famílias que estão perdendo cada vez mais vida. E veja a seguir. Avanço da Covid-19 na capital é tema de audiência pública na Câmara Municipal de Teresina. A nossa entrevista desta semana no seu programa Personalidade Piauí é com a defensora pública do Estado do Piauí, Patrícia Monte. Você vai conhecer um pouco mais da vida pessoal e também das ações desenvolvidas pela defensora pública Patrícia Monte aqui no seu programa Personalidade Piauí. Iremos falar muito sobre os serviços da defensoria pública, que são essenciais que sejam transmitidos à nossa sociedade e à audiência para fazer uma transformação social e também compartilhar informações importantes de exercícios da cidadania. Trabalho digno, todos ganham. Trabalho é a atividade sobre a qual o ser humano emprega sua força para garantir o sustento. O ser humano pode vender a sua força de trabalho para outro ser humano em troca de um salário. Quando faz isso, é chamado de empregado. O ser humano que compra a força de trabalho para ampliar a produção e ganhar mais lucro é chamado de patrão. O trabalho é digno quando o ser humano que vende a sua força de trabalho, não importa se é homem ou mulher, recebe uma remuneração justa. O local onde trabalha é seguro e participa das decisões que afetam a sua vida. Eu mereço o trabalho digno. Uma campanha da Rede Ponte e Bruc Lepon com o apoio da TV Assembleia. A TV Assembleia está sempre por perto e a gente se encontra onde você preferir. Na TV aberta, canal 16.1 e TT Play, canal 16, na NET, canal 7, na Vivo TV, canal 9, na Oi TV, canal 215, na Sky HD, pelo canal 316.1 e na internet, tvassembleia.org. TV Assembleia é o que liga. O avanço da Covid-19 aqui em Teresina tem preocupado as autoridades. E para discutir o assunto, foi realizada nesta quinta-feira uma audiência pública na Câmara Municipal de Teresina. O debate movimentou o plenário da Câmara Municipal de Teresina. O objetivo dos parlamentares é buscar soluções diante do agravamento da situação da rede hospitalar por conta do aumento dos casos de coronavírus. Nada mais justo do que a Câmara Municipal, que é aqui, a Casa do Povo, tenha a oportunidade também de discutir, de ser esclarecida, tirar suas dúvidas e assim ajudar a gente na divulgação da sociedade, da situação e participar com a gente e das campanhas que a gente tem de contenção, de expansão dessa pandemia. A ocupação e a oferta de novos leitos clínicos e UTIs disponíveis para os pacientes, além do processo de vacinação, foram os principais pontos discutidos durante a audiência. Todo dia, praticamente, nós estamos abrindo mais algum leito conforme a demanda. Então, hoje, nós estamos numa situação aí de menos de 90% de ocupação. Mas o Covid, ele é tão imprevisível que, mesmo a gente prevendo que ele é isso, ele ainda consegue surpreender a gente. Por isso, nós estamos sempre tentando um passo à frente dele. Hoje, o nosso problema que a gente vislumbra é a falta de equipamentos mais adequados, se a demanda aumentar, porque o que nós tínhamos já está exaurido. Luvas, por exemplo, que o mercado não tem mais para vender. E, com certeza, nós vamos ter dificuldade no material de manter o paciente entubado. São medicamentos que mantêm o paciente dormindo, sem dor e relaxada a musculatura. Esse é a indústria mundial que está com dificuldade de produção. Nós estamos num momento muito importante, que é o momento de vacinação. Então, a gente precisa saber, a população precisa saber, como está o andamento da vacinação aqui em nossa cidade. Que grupos já foram vacinados, que grupos foram priorizados, qual será o próximo grupo, para que, assim, tanto a Câmara como a população teresinense possa ter um controle maior e evite, inclusive, esses casos de denúncia de furafila. Nós temos que estimular a atenção básica, divulgar mais as medidas de contenção, de disseminação da doença, que é o uso do álcool em gel, que é o uso da máscara, que é evitar aglomerações sociais, aglomerações de pessoas. Então, nós temos que, realmente, fazer um trabalho nesse sentido. E essa casa tenta dar a sua participação. Traz hoje aqui o presidente da Fundação Municipal de Saúde, para que possam nos colocar a par. O que estão fazendo na Fundação, o que é que tem de recurso para investir, o que é que a Fundação está se programando para fazer, em relação a dar um suporte maior de UTI para a população de Teresina. Estamos vivenciando a segunda onda, que é a pior onda, pior do que a primeira, onde nós estamos percebendo que faz necessário que a população entenda e que um único remédio, nesse momento, que a gente pode diminuir a transmissibilidade e o aumento de casos e, portanto, evitar um colapso, que há risco eminente de um colapso na saúde do estado do Piauí, e aqui em Teresina também, é o isolamento social. É respeitar o decreto. Nenhum governante vai colocar a sua assinatura num decreto para prejudicar. E agora se faz necessário. Nós estamos tratando de vidas. O superintendente de Atenção Primária à Saúde do Estado também esteve presente na audiência pública e avaliou o cenário. A Secretaria de Estado da Saúde vive um dos momentos mais críticos em relação à pandemia. E não diferente de, pelo menos, 19 estados hoje do brasileiro. Então, o estado do Piauí também tem sua taxa de ocupação de leitos em uma fase crítica. Estuda várias situações em que vai haver, sim, o acréscimo de leitos, mas, mais do que isso, a gente pede a toda a população que tenhamos consciência. Que, na verdade, não depende só do aumento de leitos para que a gente possa dar condições para as pessoas na sua forma grave da doença. Mas também é importante que nós, enquanto cidadão, possamos fazer a nossa parte para que a gente possa, aí, com isso, quebrar essa cadeia de transmissão. E com a chegada de novas doses de vacina contra a Covid-19, a Fundação Municipal de Saúde de Terezina já definiu um cronograma de vacinação para idosos a partir de amanhã. Confira. Nos postos de drive-thru, grupo de idosos de 88 e 89 anos de idade será nesta sexta-feira. Os idosos de 86 e 87 anos serão vacinados no sábado, dia 27 de fevereiro. No domingo, dia 28, será a vez dos idosos com 85 anos de idade. A vacinação de idosos de 85 a 89 anos com dificuldade de acesso ao drive-thru será na UBS por agendamento via site da Fundação Municipal de Saúde. E os acamados de 80 a 89 anos será no domicílio através de equipes, volantes da Fundação Municipal de Saúde, também por agendamento. Nos pontos de drive-thru, o horário para vacinação será de 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. E vale lembrar que os idosos devem levar documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou cartão nacional do SUS e comprovante de residência da cidade de Terezina. Mais informações sobre a vacinação e sobre os endereços dos pontos de drive-thru, basta acessar o site tvassembleia.org. Em função do aumento de casos de Covid-19 e da ocupação de leitos, a rede hospitalar de Terezina está passando por uma reorganização. O Hospital do Parque Piauí será um dos primeiros a sofrer intervenções. O Hospital do Parque Piauí, na zona sul de Terezina, já está preparado para a reorganização do novo fluxo de atendimento, que deve iniciar a partir do próximo dia 1º de março. Será melhor por conta de que nós poderemos oferecer um serviço de mais qualidade para a nossa comunidade, principalmente voltado para as crianças. E que hoje a nossa equipe é capacitada. Segundo a gerente da Assistência Especializada da Fundação Municipal de Saúde, a mudança no Hospital do Parque Piauí faz parte de uma necessidade da rede de saúde da cidade. Na verdade, essa mudança ocorreu por dois motivos. O primeiro, para a gente tentar ofertar um serviço a pacientes Covid-19 de uma maneira com maior oferta de leitos e com maior qualidade. O outro motivo é porque a gente faz uma avaliação da nossa rede e ver que seria possível a gente deixar de atender urgência em alguns hospitais para concentrar esse atendimento de urgência nas UPAs. Porque esse é o papel das UPAs. O paciente, qualquer paciente, qualquer patologia um pouco mais grave, um problema de saúde um pouco mais grave, ele deve, se for de urgência, ele deve se dirigir às UPAs. A direção do hospital está divulgando as mudanças junto à comunidade. Inclusive, estará promovendo reuniões com líderes comunitários. Para esta mudança, a estrutura física do hospital não precisou de modificações. Será melhor para a população, na necessidade, saber onde se direcionar para esse atendimento. A gente vai receber apenas pacientes regulados. Tanto para a pediatria Covid, porque nós somos referência em pediatria Covid, o Hospital do Parque hoje, e ir para a pediatria geral. Por que a gente fez isso? Porque é uma forma da gente qualificar a assistência. Com isso, a gente assegura uma assistência de qualidade, com segurança. A gente evita, esse planejamento também foi feito, para evitar que em todos os hospitais estivessem entrando crianças com Covid, não Covid, né? O presidente Jair Bolsonaro entregou nesta quarta-feira ao presidente da Câmara dos Deputados o projeto de lei que possibilita a privatização dos Correios. Os sindicalistas já se manifestam contra a venda da estatal. A notícia do início do processo de privatização da empresa de Correios e Telegrafos deixou trabalhadores da instituição preocupados. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Piauí, a privatização pode ser um grande prejuízo para a sociedade. Nesse processo de privatização, quem vai ser afetado é a sociedade em si, como um todo. E aí, fomos surpresos. O governo já levantava essa questão da privatização dos Correios, mas infelizmente já chegou. E o prejuízo que nós temos hoje, é a empresa de maior logística integrada do país, onde os Correios estão praticamente em todos os municípios do Brasil. Temos uma logística integrada que vai afetar com a privatização a entrega de livros didáticos, programas sociais, principalmente no período de desastres. Segundo o Palácio do Planalto, além do projeto de lei que foi entregue para apreciação dos deputados, estudos e debates devem ser realizados para escolher a melhor forma para uma possível privatização do órgão. Há três propostas possíveis para a privatização dos Correios. Vender a empresa inteira, fatiá-la por tipo de serviço ou dividi-la por regiões. O sindicalista reforça que a instituição precisa de investimentos, tanto de pessoal como tecnológico, e que a luta pela melhoria da instituição é de todos. Temos um lucro exorbitante e aí a falta de investimento, principalmente na logística, para poder, que tenha a necessidade de se avançar nos serviços, tendo em vista que as cidades vão crescendo, a população vai crescendo, a demanda vai crescendo, e os serviços também. O próprio, a pandemia em si, o serviço de logística e de entrega de encomendas cresceram muito, porque o comércio fechou, no ano passado principalmente, e aí o usuário pedia muitas encomendas pelos Correios. E os Correios foram fundamentais, principalmente em crise de pandemia. Então, reforço aqui, o processo de privatização vai ser uma perca irreparável para a sociedade. E um decreto assinado pelo governo federal determina que os postos de combustíveis detalhem ao consumidor os valores estimados dos tributos que compõem o preço final dos combustíveis. A obrigatoriedade vai vigorar a partir do mês de março. Pela norma, os postos ficam obrigados a informar de forma detalhada o valor do ICMS, preços reais e promocionais, e uma série de componentes que incidem no valor final do combustível. Os condutores avaliaram a medida. Boa iniciativa do governo federal, porque realmente a gente tem que saber como é que está sendo a questão dos valores, como é que está acontecendo, que aí a gente, sabendo, a gente pode recorrer aos nossos direitos. Através de manifestações, como está ocorrendo atualmente, e é bom, uma medida muito boa. O preço dos combustíveis é formado por uma série de componentes. As refinarias impõem um valor para as distribuidoras, que por sua vez, vendem para os postos. Além dos tributos federais, há a cobrança do ICMS, que é estadual. É muito bom da transparência ao setor. Os donos de postos normalmente são acusados de serem o causador do preço alto. Com isso aí vai jogar luz sobre isso, e aí vai se mostrar que o problema não é o posto, o problema é o imposto. Nós temos uma carga tributária muito pesada no país. Então, isso vai ser interessante. Eu gostei da decisão do Planalto de fazer isso. O presidente do Sindipostos também avaliou os constantes aumentos do preço do combustível. O ICMS do combustível representa 33% da receita total do Estado. Então, o Estado não poderia abrir mão de um terço de suas receitas. Mas a solicitação da gente foi no intuito de congelar, por pelo menos dois meses, isso aí, congelar o imposto. Mas, infelizmente, eu já recebi hoje no Diário Oficial da União, o Estado vai aumentar o imposto em alguma coisa perto de 5 a 6 centavos a partir do dia 1º de março. A gente fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. A gente fica por aqui.